Estou na direção há seis meses, estou perto do RJ, e a nossa Secretaria de Informação e Política. Então nós só estamos oferecendo cursos, treinamentos para o pessoal, com o convênio com a UFJ, que vale para pós-graduação, vale para graduação, com pontos também, e gratuitamente, todos os filiados. É a segunda vez que estou vendo uma empresa privada de petróleo, então se eu cometer uma garça, ou seja, me corrija o trabalho da Petrobras, atualmente na Reduc, no Rio de Janeiro, no Caxias. Então é uma experiência nova para mim, está na FEL, na semana retrasada, e eu gosto de estar com vocês aqui. Nossa África, Coetia, todo o pessoal deles, a Petrobras. Então, qualquer coisa, vocês me corrijam, qualquer percepção, e me dêem feedback depois da apresentação, etc. Então falando, nós somos campanhas de fiscalização, tanto na Petrobras como nas empresas privadas. Petróleo. Muita gente pensa assim, ah, o sindicato é um pobre, o sindicato não serve para nada, o sindicato não engorda as pessoas que estão lá na direção, e esse lucro preto de carros, de políticas, etc, etc, etc. São de um lado negativo. Porque algumas, realmente, sindicatos são peligros, muito bem, nossa agilha política. E, mais ou menos, a maioria não é. E de onde saem os seus estilos seguem o sindicato? Foi da cabeça do SICACO 21? Ou foi lá atrás dos temas? Na realidade média, isso no Ocidente. Lá, no feudalismo, enquanto os trabalhadores estavam construindo, montando seus sapatos, fazendo suas pequenas manufaturas, eles viram a necessidade de compor preços. Entendeu? Padronizações. E eles formam os primeiros núcleos. De negociação entre a categoria, aqueles profissionais, e começam a formular preços em comum. Fórmular e bacanhar preços de matéria-prima. E começam o princípio do sindicalismo assim. E organizar a preços da sua própria mão de obra. Então, não é uma coisa nova. Ah, veio em 30, com a série T, sendo propagada mais alguns anos depois. Não. Veio muito antes. E também os trabalhadores perceberam que se cooperativando, se organizando, poderiam se ajudar em mútuas. Muitos auxílios. As pessoas que estavam doentes, desempregadas. Então, quem estava empregado, ajudava a sustentar uma casa de caridade. E isso se funde as ideias para criar o sindicalismo que vem se evoluindo ao longo dos tempos. Então, um pouquinho da história, né? Tem a questão da Revolução Industrial também. Vocês podem imaginar, você trabalhando 14 horas por dia numa empresa. Vocês imaginam isso? Um horário padrão. Doze horas para as mulheres. Dez horas para as crianças. Isso é na idade média. E isso é na Revolução Industrial. Você não tinha horário estabelecido. Você não tinha férias. Você não tinha hora extra. Você não tinha nada do que você conhece hoje. E hoje nós estamos voltando um pouco no passado. Com a reforma da Revolução da CLT. Então, vários direitos nossos nós estamos sendo entregues. Então, você tem usando a matéria... A nossa mão de obra sendo habilitada. Salário talvez o mais baixo naquela época. E começa a subir quando começa a se organizar o trabalhador. E começa a dizer... Ele recusa a salário de baixo. Começa a concorrer a nível regional ou nacional. Quanto querem ganhar. Não é à toa. Quantos aqui são engenheiros? Um, dois, três, quatro, cinco. Vocês conhecem a lei? Quatro mil e novecentos e cinquenta anos. Conhece? Só uma. É o salário mínimo profissional dos engenheiros arquitetos. E agrônomos do Brasil. Estabelece o piso para dez horas de trabalho, para oito horas de trabalho do engenheiro. E é para ser cumprido. É o mínimo nacional. Isso é fruto de quê? De luta dos trabalhadores. Luta dos sindicatos de engenheiros. Sindicatos arquitetos. Isso lá atrás. Até chegar. Vocês conhecem uma outra lei chamada de um terço? Conhece? Ela garante que dois terços do mercado nacional sejam de engenheiros. Por qual empresa estrangeira está sentiada no Brasil, dois terços tem que ser mão de obra nacional. E foi daí que surgiu o CONFIECREA. Conselho Federal de Engenharia e Cultura de Economia. Uma reivindicação de engenheiros para o sistema da Conjetura de Vargas que acabou se fundando no sistema CONFIECREA. Primeiro, nessa lei. E para cumprir a lei, deixar o trabalho todo dava conta, se criou o sistema CONFIECREA. A gente fiscalizar esse exercício profissional, ética e proteção ao outro emprego e às vagas. Essa lei tem em vigor até hoje. Só que às vezes a gente passa a perceber. É protecionismo? É. Passar a lutar para brasileiros. Então, a gente fica para pensar... Essas lutas sindicais e organização custam só aos trabalhadores. E é necessário, talvez, mais se estar organizado e financiando e se tornando independente de qualquer outro tipo de máquina. Quer que seja do governo, quer que seja de partido, qualquer que seja ela. Nós temos que servir a vocês. Esse é o nosso principal trabalho. Então, você tem... Você vai ter vários tipos de organizações. Os Estados Unidos são bem organizados. O pessoal fala assim, ah, tudo era liberal. Não é bem assim, não. Lá, até chegou o seu ponto de sindicalismo e máfia se juntarem. Quem acompanha a história um pouquinho americano, teve esses históricos. Isso. Tá? Então, não é pouca organização. É muito. Vocês podem perceber também que a organização criminosa, como é o nosso caso, também se organiza. Foi no Rio de Janeiro. Primeiro foi o Comando Vermelho que se organizou. Mas também se recria-se. As estruturas organizacionais de Estado se misturando com essas criminosas. Aí os clarinhos brancos se organizam junto com os criminosos armados. Temos o que nós estamos vivendo hoje no Rio de Janeiro e no Brasil todo. Você vai ter vários tipos de correntes políticas e ideológicas no campo do capitalismo, no campo do capitalismo, socialismo, anarquismo, que vem compor linhas de pensamento e forma de luta nos seus sindicatos. muito puxado por São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil. Inclusive, minha greve de 17, alguém aqui de São Paulo? Nenhum paulista? Palmeirense? Começa em São Paulo, no Palmeiras. A greve de 17, uma das maiores greves do país, começa no clube de Palmeiras. Porque era composto de trabalhadores. jogadores de futebol que trabalhavam na fábrica e nas áreas vagas eram jogadores de futebol. O verdão. Então, você tem organizações também de São Paulo, assim como no Rio de Janeiro, e conversam em recipientes pequenos e as pessoas se associam. Tirem o dinheiro do bolso porque você tem que manter uma estrutura. Uma sede para se encontrar, se reunir, isso custa. Isso tem que ser financiado por alguém. Você vai pedir ao patrão poder financiar a sua organização? Dificilmente ele vai te ceder esse espaço. muito difícil. A probabilidade é de praticamente zero. Então, os sindicatos precisam de autofinanciamento. É do trabalhador que se consegue isso. Só assim. Então, vem 30 com Getúlio. Getúlio não dá nada de graça. Isso foi conquistado a CRT. Trabalhadores e indicados, vários movimentos políticos e independentes para conquistar a CRT que existia até há pouco tempo atrás. e o que sobra dela atualmente. Assim como também vem de 64, com golpes civil militar e que você tem resistência também de movimentos sindicais e partidários. Até o estabelecimento da democracia em 85. Então, o sindicato também serve uma macro-política. Não somente a questão do trabalho em 25. Nos dias atuais, nós temos a questão da globalização, de empregos, de conservação de empregos, da questão da tecnologia, das formas de organização do local de trabalho, por exemplo, a maior proposta em que cada local de trabalho tenha uma organização ligada ao sindicato e ali seus representantes que é o equivalente antigamente à delegacia sindical ou delegado sindical por empresa. Inclusive, gostaria de participar de vocês o seguinte, como uma questão da vinda maturidade agora desse novo grupo que assumiu o sindicato, até saber de vocês se há interesse participar na próxima eleição da diretoria e ter um representante aqui de vocês, também participar nas assembleias ou todos puderem ir lá na casa de vocês, na vinda passo 34. alguns pensam assim, ah, o Sindipetro RJ assim como os outros só pensam na Petrobras. Mas quem fundou o Sindipetro RJ como diz o Furtado foi Manguinhos, a primeira refinaria do Rio de Janeiro privada que foram os trabalhadores dessa refinaria que fundaram o Sindipetro RJ. Mas até é possível ter uma paradigma, não é só a empresa estatal que se organiza com os trabalhadores. Eles, de Manguinhos, foram responsáveis pela direção do Sindicato, os petrovidos. Assim como existe Senge, Sarge, tantos outros sindicatos que vão viagem, microviagem, Brasil afora. Olha. Então ele surge de 60 e pouco, 50, e vem crescendo até os dias de hoje. Mas o Sindicato é por si só uma estrutura de trabalhadores do Sindicato, empregados? Não. É você que faz o Sindicato. Você se elege, você se candidata, você participa votando e sendo votado, você participa das assembleias e a construção disso. Isso combina em ações concretas no bolso do dia a dia de vocês, como o acordo coletivo que vai ser discutido hoje. Quanto mais ideias vocês tiverem com o acordo coletivo de vocês, para a falta de investigatório, é melhor. É aquela questão. Eu sei que o meu carro custa 100, eu vou pedir 150, podendo pagar para menos. Eu preciso de negociação mais portuguesa porque isso não existe. Entendeu? Então você tem que conhecer as outras entidades também no mercado de petróleo. Alguns de vocês ainda teve a curiosidade de conhecer o ACT da Petrobras? Tiveram, não? Está na página do site do Sindicato. Chega lá, você puja a ACT da Petrobras e você vai ver a evolução histórica dos ACTs da Petrobras. Por que tem isso que conhecer? Porque você pode imaginar que algum que ele dige pauta pode ser aplicado às vezes a vocês, na pauta de reivindicação de vocês. E não ficar somente no que vocês conhecem, do mercado privado. Pode fazer a mescla de sugestões. Conhecendo mais as outras empresas. As outras empresas de petróleo também. Você vai encontrar no site os acordos assinados. E vocês vão poder tirar ideias também e vão recompor o ACT proposto para negociação. Então é bem concreto isso. Próximo. Então o período da ditadura o site de Petrobras consegue resistir à ditadura e em 80 e pouco no enfrentamento da FHC, Collor, quase o site de Petrobras e a região fechou. A determinação do Ministério do Trabalho por conta de multas por conta da greve e impostos em multas pesadas. 100 mil reais se não me engano por dia de multa. Para poder evitar que o sindicato operasse em resistência. Então você teve um movimento direto já e outras coisas participamos. LBGT nós participamos dessa luta também. Homocopia essas questões do oprimido. Qualquer tipo de opressão quer que se empurraça credo. Nós estamos desejando um trabalhador assédio moral, sexual. Nós estamos na luta. E aí nós estamos oferecendo o que? Advogados também. Engenharia do meio ambiente. Médicos do trabalho. Nós temos a nossa equipe para poder fazer laudos e avaliações de vocês. para quem é sócio gratuitamente. Quem for filiado. Quando acontece a demissão em massa da Petrobras que fecha algumas empresas do grupo Vitriflex e outras isso é demissão. O sindicato vai, acolha essas pessoas e tenta reintegrá-la na luta jurídica. Passa-se 20 anos e quando chega mais ou menos na época do Collor isso me corrija com que a coisa está aí, mano. E chega na época do Collor do Lula se consegue anistia. Os trabalhadores voltam ao Petrobras na Ronde. Se vocês conhecerem essas pessoas que eu conheci que estavam nessa situação por 20 anos de desemprego na companhia você está desligado na Petrobras e voltar com 70 anos de idade e voltam felizes por estar trabalhando na Petrobras mesmo sabendo que falta pouco tempo para ficar. Conheci alguns dele no Comperge conheci na Redult a felicidade dele voltar para a companhia e ser feita a justiça ou a injustiça que foi feita no passado a reparação. Então você também tem ações que você pega um sindicato de políticas tanto regionais como nacionais até internacionais. Nós temos relações políticas também com sindicatos petroleiros do Chile sindicatos petroleiros da Rússia. Então quanto mais o trabalhador estiver conhecendo as realidades de outros países de outras nacionalidades melhor para você. A China ou da Espanha é bom conhecer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Existe uma empresa no passado acho que não sei se ela ainda existe porque faz uma vez mais uma propaganda dela de reprografia. Ela nos Estados Unidos precisava de três técnicos para consertar a empresa copiadora uma técnica eletrotécnica um eletrônico e um mecânico. no Brasil ela só precisava de um e uma dessas três modalidades dava um complemento de estudos e só um técnico fazia o curso dessa máquina. Então lá nos Estados Unidos eram três empregos para uma máquina e um não metia a mão na área do outro já que não um faz com os três papéis ganhando cerca de um terço do salário do outro profissional. Então isso é bom para a gente ter uma noção de identidade o quanto nós somos explorados. Para ter uma ideia. Tem a campanha do petróleo aí você também tem a luta pelo petróleo é nosso pode passar. Você vai ter notícias também de ajuda do desenvolvimento do desenvolvimento sem terra e outros movimentos sociais feminismo inclusive a IBGT sim então você hoje tem campeonato de futebol em seis meses analisamos o primeiro a questão da caminhada o meu caminho de pedra fazendo caminhada aqui no Rio já lembro com os sócios sindicatos familiares temos um pouco jurídico para oferecer para vocês assim como a CT como eu falei para a gente estudando medicina do trabalho engenharia ambiental e em breve a BNPEC vai estar reativada nesse ano de 2018 temos vários programas em andamento da TV Petroleira a gente faz uma entrevista a ESMO a jornalista também vai em televisão e grava uma entrevista contigo e você pronuncia sem a vontade sobre qualquer assunto político ligado a petróleo ligado a social ou o que for e isso a gente passa para os outros colegas para ter noção do que cada categoria cada setor da categoria está pensando ali as siglas são prédios da Petrobras ou unidades TMG vai em Guanabara EJAP terminal de Japeri difícil Horta Barbosa ou EDIB e nós temos a intenção também fazer uma na Shell assim como também fazer uma aqui na EPSOL com vocês gravar a ESMO na saída na entrada do trabalho e fazer uma gravação vai ser três colegas quatro colegas da opinião isso depois é posto de exposição de todos para saber como é que pensa o grupo até como tem a rádio a rádio também está no ar tem a aposentado presente e terceiro setor privado que também é um programa constante que está funcionando na rádio onde você vai conseguir ver cursos nós temos um curso de formação da sociedade 1 e 2 comunicação e expressão intérpretes do Brasil sessão onerosa movimentação de carga e vai ter uma palestra de construção de habilidade também como construir ali é o link da ficha de filiação sindical que pode ser feito pelo site ou na ficha que a gente vai fornecer a vocês hoje nossos endereços estão na passos 34 bem no centro do rio ou na presidência de varia 502 sétimo andar tem uma sede em ângara e outra em Itaborarim então fica bem acessível vocês estarem em contato com o sindicato a hora que vocês quiserem marcar o agenda interessante que vocês conheçam essa sede de vocês interagem com o local com as pessoas os dirigentes e com outras categorias de outras empresas do rão pode pode passar então lembra da campanha não fique só fique sócio isso é para todos os trabalhadores sozinho faça alguma coisa mas com certeza com o maior agrupamento possível eu posso fazer muito mais e fique à vontade de comparecer ao sindicato nos ligar que eu vou dar hoje mais como falei se quiser tirar depois mais ideias trocar e é isso que eu falei por sobre o ACT quanto mais ideias vocês tiverem mais informações eu posto o ACT mais sólido com mais reivindicações e uma boa negociação e se puderem ficar sócios do sindicato é 1,5% a sua produção do salário líquido do trabalhador por mês e por isso